Oi, tudo bem pessoas? Paz que novamente com esse dia Como você e bom dia Você estaria pensando O que eu estou falando tal Para não silencio Então vir Então é 5 horas da manhã E como isso nos pais Olhar em Tal manhã Só um moto Nada mais Não pensa muito onde nós está indo O que você já sabe O que vocês Todas as pessoas dizem Para comprar gato Então nós está indo agora Então vamos ver como nós Receber gatos E vamos desfrutar Vamos ver Dois, três horas Passei Nós estamos só vindo Gatos em muitos lugares Onde as pessoas estão vendando Mas não gostei Ninguém lugar Então nós estamos indo a mais lugar Para ver Então vamos ver o que acontecer Três horas Três horas depois De três horas nós estamos só indo aqui Ali para gatos Mas não recebi Ou não gostei Então agora nós voltando para meu pais E sem gato Desculpe mas sem gato Tchau 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 Então, pessoal, estamos Tchau 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 Ontem à noite eu estava muito cansado, a Sim não fez vídeo, e assim, amanhã, amanhã eu estou fazendo vídeo. É a última coisa do vídeo que eu estou fazendo, que sim, foi tristeza que eu não recebi um gato, e algo, um, eu gostei, mas nós estávamos tão confusos, nós estávamos pensando, e quando nós decidimos ir, que sim, vamos comprar, e nós ir para a pessoa, e disse, ok, nós estamos prontos para comprar, e ele disse que, Desculpe, o gato foi, o gato vendei, não estava em minha vida, que eu irei comprar gato, talvez vai ser algum gato esperando para mim mesmo esse mundo, vamos tentar novamente ir em outro país, e agora eu não vou ir para comprar, e vou trocar, é dizer eles para enviar até mim, então vamos ver, qual gato eu vou comprar, E sim, foi inteiro já, perda de tempo, perda de dinheiro, nada aconteceu, e nada recebeu, mas é vida, alguma coisa boa, alguma coisa ruim, então sim, para este vídeo, já sabes, um beijo, e vou voltar com outro dia, com outro bom vídeo, obrigado por assistir, e até beijos. Tchau, tchau, tchau.